One Piece 905 saiu, bem interessante, talvez uma das partes bem interessantes comece agora nesse capítulo e se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, eu ando com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo aí o capítulo 905 de One Piece, que parece que está muito legal. Pra quem viu o capítulo 904, viu que apareceu lá os quatro comandantes do exército revolucionário, meus amigos. Eles foram apresentados de uma forma rápida, não deu pra sentir o verdadeiro poder deles, então deve ser desenvolvido futuramente, mostrando aí como cada um deve agir. Não devem ser fracos pra estarem ali ao lado de Dragon comandando o exército revolucionário. Mas agora vamos falar desse novo capítulo, vai começar a reverir, bem interessante. Lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, inscrito mangalático, manda um like e ajuda o canal. Então esse capítulo começa mostrando o novo quartel general da marinha, a nova Marineford, que fica do outro lado da headline e fica protegendo Maria Joa. Ou Marina Erroa, não sei como você fala, vou falar do modo abrasileirado, Maria Joa. E temos Akainu ouvindo que Fujitora voltou e ele fica furioso, pois disse que era pra ele trazer as cabeças de Luffy e do Lau. Bom, mas o que não deixa o Akainu furioso, o cara tá sempre puto, acho que ele precisa tomar uma maracujina aí, senão ele vai acabar tendo um infarto ou vai ficar careca. E ele acaba contatando o almirante Ryokugyo, ou simplesmente conhecido como Green Bull, o misterioso almirante que nunca aparece. Ou ele aparece nesse, será que ele aparece, será que não aparece? Bom, ele aparece sim e não. Eu queria que esse almirante fosse uma mulher pra dar um peso na história. Só que mais uma vez aparece somente a sua silhueta e fica aí talvez a questão, seria esse uso constante da silhueta pra mostrar esse personagem? Um tema para sua habilidade? Para a habilidade de Green Bull? Uma logueia das sombras talvez? E a reverie vai começar e os reis começam a chegar em Maria Joa, um após o outro, para esse evento tão aguardado. Vemos o rei Steli, que é irmão adotivo do Sabo, do reino de Goa, terra natal de Luffy. E vemos Sabo em pessoa, infiltrado usando roupa dos soldados do reino de Goa. Sabo, o 007, já está movendo as suas peças, cuidado hein Sabo. E temos aí o retorno do rei Netuno, que chega com o Xirahoshi e seus três filhos, escoltado por ninguém mais, ninguém menos. Que garbe, que causa até um certo espanto com sua aparição. Ah, tô preocupado com o Sabo, hein? Tomara que o Akainu não encontre ele, porque o Akainu tem, digamos, uma ligação não muito boa com usuários da mera, mera Nomi. Os pontos interessantes nesse capítulo, que vão desenvolver a trama de uma forma bem legal. Será que Green Bull finalmente vai aparecer? Sabo vai lutar com ele? Vai lutar contra o Akainu? Vai fazer um ataque direto? Ou ele está simplesmente ali pegando informações para o Exército Revolucionário? O que vai rolar nessa reveria? O que vai sair? Eu só estou preocupado, porque acho que não vai sair coisa boa daí, de forma alguma. Vai acabar saindo uma treta monstruosa, monstruosa, que vai colocar o governo mundial em guerra com alguns reinos. Teremos no final ainda Bug pegando toda a fama pelo que aconteceu ali, de alguma forma ele sempre faz isso. Bug, o futuro rei dos piratas vai ser o Bug. O Luffy vai conseguir chegar, vai se tornar o rei dos piratas, mas o Bug vai sair nos jornais. Fica só vendo o que eu estou falando. E eu gostei bastante desse capítulo, achei que trouxe bastante informação, informações bem interessantes. Talvez o último capítulo que tenha trazido tantas informações legais foi quando indicaram o caminho para a Raftel. Então esse capítulo está recheado de informações que vão deixar você ansioso para a próxima semana, para o próximo capítulo, para o próximo lançamento. E você, o que espera? O que acha que vai acontecer? Deixe as suas teorias aqui do que vai rolar na reveria. Vai acabar em treta? Vai acabar em pizza? O que você acha que vai acontecer? Deixe aí nos comentários. Vamos fazer umas teorias bem legais que eu posso utilizar nos meus vídeos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com os amigos. Deixe o like. Não esquece de ajudar o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu mais uma vez. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho